Olá pessoal, estamos ao vivo Consegui começar a live Hoje foi corrida aqui, não é verdade? Foi uma doideira para fazer essa live Eu tive que correr bastante Até aproveitei para interagir com o pessoal no chat E... Foi uma coisa muito doida, porque eu fiz dois treinos de Jiu Jitsu Eu tinha programado dois treinos E depois eu fui no médico Depois eu fiquei preso no trânsito de São Paulo Então foi uma doideira Na verdade, aqui bastidores, eu botei essa polo aqui Mas na verdade eu estou com a calça do Jiu Jitsu ainda Então... Porque eu resolvi fazer tudo ao mesmo tempo Duas aulas, mais o médico e chegar para a live Mas sei lá, acabei chegando, entendeu? Eu em última instância cheguei, né? E... E é isso aí, né? Para treinamento tem outro jeito, tem que fazer essas coisas Então... Ah, o áudio está um pouco confuso Eu acho que se eu girar isso aqui Já vai melhorar Me digam se o áudio Deu uma melhorada agora Hoje o Guilherme é cancelado Vejam se melhorou o áudio agora Melhorou, né? É um problema aqui do microfone que eu já resolvi Então vamos lá Vamos falar sobre Inquisição Boa, estão falando que o áudio melhorou E aqui vem o ponto para a gente começar, né? Primeiro Vocês que estão assistindo a live, né? Para mandar no chat Para a gente começar, como sempre, a discussão Podem mandar nos comentários Podem mandar no chat O que foi que vocês ouviram Sobre a Inquisição? Qual foi a história que vocês ouviram Em poucas palavras, né? O que foi que vocês ouviram sobre a Inquisição? Na escola, na universidade, na mídia Onde quer que seja Qual é a... Qual foi o... Qual foi a... O que passaram para vocês sobre a Inquisição? Em especial na escola, na universidade, né? Eu quero ver mais ou menos Essa é uma boa... Já começamos bem Que a Inquisição perseguia cientistas Outra pessoa falou Que queimavam bruxas Eu, pelo menos, ouvi na escola Que a Inquisição queimava mulheres Que estavam simplesmente fazendo um chá E daí chamavam de bruxas E queimavam essas pessoas Eu cheguei a ouvir essa narrativa Igreja Católica queimou todo mundo O terror promovido Pessoas que só queriam fazer uma cura Médicos eram queimados Igreja malvada Claro que queimaram cientistas Essa é muito boa Que foi pior que a Revolução Francesa Que queimava livros Nossa, que curioso Essa eu nunca nem tinha ouvido falar É o nome da Rosa Que matou um bilhão de pessoas Socialismo é bom A Inquisição é ruim Ouvi seis mil vezes Sobre Giordano Bruno e Galileu Queimava quem usava remédios Pois é, essas são as As impressões Mais curiosas, né Mas são as que nós recebemos Na escola Muita gente falando sobre Galileu Que eu acho que ainda é um outro assunto Inquisição foi o mal da Idade Média Matou seis milhões de pessoas Queimava até gatos Que eram associados à bruxaria Então vamos começar a falar Sobre esses mitos Primeiro Quem criou uma narrativa Sobre a Inquisição E qual o interesse teria Em criar uma narrativa Sobre esse assunto Por que esse assunto Seria tão interessante? Porque esse assunto Seria um ponto Que necessitaria De mitos Sobre a Inquisição Então Primeiro Primeira razão Quais são os três grupos Em ordem? Primeiro As guerras de religião Houveram guerras Muito violentas De religião Na Europa Essas guerras Em geral Eram Entre protestantes E católicos Alguns Católicos Traíram a igreja E ficaram do lado protestante Como o caso notório Do cardeal Richelieu Para promover a França Alguns protestantes Em especial Os protestantes Mais de direita Apoiaram o lado Católico Na guerra O caso mais famoso É o da Saxônia Ou pelo menos O que corresponde mais Ao estado moderno da Saxônia Não a região histórica Ao norte da Alemanha Da Saxônia Mas o estado moderno Que por vezes Preferiu ficar do lado Dos católicos Sem falar de algumas figuras Que tinham simpatia Pelos católicos Como Oba Leibniz E outros Em momentos variados Não necessariamente Durante o principal Das guerras de religião Então existiam Protestantes Que precisavam Do lado católico Mas no geral As guerras de religião Foram entre católicos E protestantes Foram mortas As pessoas Dos dois lados Sem dúvida alguma Os dois lados Tiveram mortes E em especial Na França As guerras de religião Foram muito violentas Claro que todo mundo Só fala do massacre De São Bartolomeu Que foi um massacre De protestantes Mas existiram massacres De ambos os lados E existiram Vários massacres Também de protestantes Sobre católicos Na Inglaterra Muito forte Tem até uma piada No homem Que não vendeu Sua alma Sobre As mortes De católicos Na Inglaterra Que eles brincam E falam Ah, aqui não é a Espanha No contexto Em que eles estão Matando católicos No fundo Um dos relatos Mais loucos Que eu li E é um relato Que refere ao período É na época De Elizabeth I Raia da Inglaterra Eles entrando Os agentes dela Do governo E ela foi uma pessoa Considerada Relativamente moderada Comparado com outros Entrando em mosteiros Quebrando todas as artes Arrancando as tripas Dos monges Coisas assim Desse Desse Naipe Eles também Na Inglaterra Tinham o hábito De cortar a cabeça De pessoas católicas E botar em 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 mastros Pendurar na ponte Foi o que fizeram Inclusive com a cabeça De Thomas More Que foi um grande Intelectual do período E a Botaram na ponte E a filha dele Conseguiu recuperar A cabeça Isso depois De cortar a cabeça Então assim Era um período De muitas guerras Portanto Há todo o interesse Do lado É Ante Que é contra Os católicos De se Enfatizar A questão Da inquisição Por óbvio Ela há um interesse Nisso Mas não é Por incrível que pareça A despeito dessas guerras Serem muito violentas E da E da briga Ser muito Intensa A maior parte Das narrativas Não vieram Do começo Das guerras De religião A maior parte Das narrativas Veio do segundo Grupo Não do primeiro Porque o primeiro Grupo Por mais que tenha Panfletos E coisas Ainda na época Das guerras De religião As pessoas Eram muito afeitas A lerem livros E irem atrás De relatos E as pessoas Tinham um contato Mais próximo Com algumas Realidades históricas O segundo Grupo Não tinha Nenhum pudor Em inventar Histórias No primeiro Tem muita Propaganda De guerra Muita mentira Com propaganda No primeiro Período No segundo É pior Porque eles não Têm pudor Algum Em inventar Completamente Inventar Do zero Criar narrativas Absolutamente Falsas Que foi Já no período Do iluminismo Muitos Desses iluministas São herdeiros Da guerras De religião Mas é interessante Porque eles Simplesmente Criavam histórias Voltaire Se gabava De criar histórias Assim Criava histórias Falsas Sei lá Em tal mosteira Acontece tal coisa As freiras São meio que Escravas De tal maneira Mataram Talas pessoas E simplesmente Não é real Quando você vai ver A história Não tem sequer Nenhuma conexão Com a história real Então é muito louco Porque nesse Segundo Segunda fase Que é a mais Propriamente Do iluminismo Se criam histórias Sobre a inquisição Que são A Basicamente Sei lá Completamente Fantasiosos Muitas das impressões Que as pessoas Têm sobre a inquisição Do segundo período No terceiro período Por óbvio Você tem um terceiro grupo Com interesse Que são esses grupos Mais de matriz Socialista Que também queriam Levar adiante As revoluções E portanto Queriam Continuar O negócio Então é como se Você tem uma história Que ela começa Como propaganda De guerra E portanto Cheia de Cheia de fantasias Na medida Que é propaganda De guerra Ela é Bombada Ela cresce De maneira Desproporcional No iluminismo Até com Mentiras Muito explícitas E depois E depois você tem Uma consolidação Dessa narrativa Por liberais E socialistas Modernos Então Sim Tem muito interesse Para mentir A história da inquisição Aliás Os três grupos Que eu citei Tem todo o interesse Do mundo Relativo ao primeiro grupo Mas ainda Mas também Numa fase De transição Existe A vontade Muito grande Em especial Da Inglaterra Em difamar Portugal e Espanha Por quê? Porque a Inglaterra Compete Como potência Como potência Ascendente Contra as maiores potências Da época Que eram Áustria, Portugal e Espanha Portanto Áustria, Portugal e Espanha Tinham que ser Alvos Mais diretos Mais claros Dessas coisas todas E daí A inquisição espanhola Ser Retratada Como A pior de todas Ser retratada Como Algo Desproporcionalmente Maligno Isso entra No contexto Da Lei Anda Negra Ou seja Uma narrativa Criada em especial Por ingleses Depois Por óbvio Consolidada Por maçons Lembrando que Muito desse Processo Iluminista Foi feito Pela maçonaria E A função Dela é Basicamente Demonizar Espanha Demonizar Portugal Dizer que Eram potências Malignas Que mataram Todo mundo Mataram Todo mundo Nas Américas Que eram Demonizar Realmente Não tem outro Termo Para Lei Anda Negra Se não Demonizar As potências Rivais A Inglaterra Por isso que a história Da Inglaterra Por vezes nos aparece Como Porque eles ganharam a guerra Em última instância Então tem uma narrativa Do tipo Existe a revolução gloriosa Que está nesse contexto De guerra Existe a religião Olha o termo Revolução gloriosa Ou seja Se quer colocar Como se fosse Uma grande Uma grande Ascensão Do ser humano E daí Espanha Eles eram Ignorantes E tal Na verdade Muitos dos maiores Intelectuais do mundo Estavam em Portugal E Espanha Na verdade Boa parte Inclusive da Intelectualidade Britânica Foi construída Pelos inimigos Da revolução Britânica Inclusive os inimigos Da revolução Gloriosa Por exemplo Oxford e Cambridge Foram construídos Pela igreja E depois foram tomadas Pelos revolucionários Mas foi a igreja Que construiu E assim vai Sei lá O palácio de Westminster Foi construído Por um católico E assim por diante Tem um chat aqui Que eu não vou ler Por causa do tópico Meu professor disse Que a igreja Perseguiu Aristóteles O nome da Rosa De Humberto Eco E suas consequências Foram um desastre Para imaginar humano Bom Curioso porque O No geral Os escolásticos Portanto Os seguidores São Tomás de Aquino Eram defensores De Aristóteles Quem era muito Contra Aristóteles Era Lutero No caso Lutero tinha Realmente uma Uma ogeriza A Aristóteles Já está na imagem As pessoas Que em que são Era uma instituição De matança Generalizada Professor Comenta sobre Giordano Bruno E Galileu Vou comentar um pouco Então vamos lá Então Qual que é A sequência Esses três grupos A maçonaria Entra Para quem Veja a maçonaria No contexto Do iluminismo Ela quer fazer Uma série De revoluções Liberais A igreja católica Portanto É sua inimiga Então existem Muitos Interessados Em Em criar Uma história Sobre isso Então vamos Para alguns mitos Que levantaram aqui Primeiro Queima de bruxas Os livros Que falam sobre Bruxas Medievais Eles são Tardios Eles são Alemães A maioria E eles Nada tem a ver Com a inquisição Ou quase nada Esse termo Bruxa Primeiro que Os julgamentos Mais famosos De bruxas Eles aconteceram Sei lá Nos Estados Unidos O pessoal De Harvard Queimava bruxas E não estou Eu não estou sendo Não é um exagero Isso Se vocês pegarem Por exemplo Salém É ali na Nova Inglaterra Que é exatamente O berço De muito Da protocultura Iluminida De uma cultura Iluminista E da protocultura Progressista O que vai Depois A partir do iluminismo Lentamente Ao longo do século XIX Evolui na cultura Progressista São as mesmas pessoas Harvard As pessoas da Ivy League As pessoas que Basicamente São de uma cultura Puritana Da Nova Inglaterra Que fizeram Os julgamentos De Salém E que mataram Pessoas Deste modo Outra figura Notória Por essa Questão das bruxas Inclusive figura Na época do Shakespeare Foi por exemplo Tiago I Mas Tiago I Era protestante Em resumo Ele não era Necessariamente católico Isso aqui não é uma Quem quiser pensar Essa live Como um ataque Só aos protestantes Não é esse o tópico É só pra gente Colocar dentro De perspectiva Essa Em resumo Muito Do que as pessoas Falam Como bruxas Queima de bruxas Ou sei lá o que Não tem nada a ver Com a inquisição Não tem nenhuma conexão Essa 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 questão Das bruxas É bem posterior Quando a gente fala De julgamento de Salém Nós estamos falando Aí do que Trezentos anos Trezentos anos Quatrocentos anos Depois da inquisição Medieval Quando nós falamos Por exemplo Mesmo dessa figura Como Tiago I Nós estamos falando Quase duzentos anos Depois da inquisição Principal E na Inglaterra Ou nos Estados Unidos Como eu falei No outro E aí Vira até esse meme Nós somos as netas Das bruxas Que vocês não queimaram E daí você vai ver A avó da moça Que fala isso Ela está rezando Terço todo dia Então essa história De queima de bruxas Tem pouco a ver Com a história Original da inquisição Ou com As metas dela A história Qual foi a outra Que falaram também Sobre perseguir a ciência Essa é uma outra live E eu vou falar Eu vou falar Essa semana Na quinta-feira Especificamente Sobre a relação Entre Basicamente A relação entre Igreja e ciência Mas em resumo Inquisição Não foi criada Por nenhum motivo Que tem absolutamente Nada a ver Com ciência Muitas das pessoas Que participavam Na verdade Muitos dos E isso é um fato Pouco conhecido Muitos dos inquisitores Faziam parte Da Do Da investigação científica Muitos dos inquisitores Eram intelectuais E muitos deles Eram Lidavam com o método científico Então na verdade Não existiu inquisição Por ciência Isso não tem nada Não tem nada a ver Com o objeto Da inquisição Nem na Espanha Nem em Portugal Nem na Idade Média Então a história Da inquisição Com ciência Pouca relação Ou quase nenhuma Eu entro nessa questão Do galileu Posteriormente Foi catequista De crisma De adultos Adolescentes E uma parte Importante De meu cronograma É quebrar Preconceitos Que as pessoas Tivem sobre Relação E fé Inquisição Então não é real Que a inquisição Tenha a ver Com ciência Diretamente Qual foi O objeto Inicial Da inquisição E a origem Dela Existiram Várias A inquisição Se destinava A investigar Quem é Herege O que é Heresia A palavra Heresis Vem de escolha É uma pessoa Que escolhe Uma versão Do cristianismo Que é Oposta A A versão Ortodoxa Ortodoxia É a opinião Ou a fé Correta Então existe Uma tradição Da igreja E essa tradição Da igreja Define Uma ortodoxia Quando você Cria uma Falsa Versão Do que é O cristianismo Daí você tem Aquilo que A tradição da igreja Aquilo que a igreja Chamava De heresia Ou chama Chamava e chama De heresia Porque negaram Os horrores Da inquisição Bom, mas aqui O ponto não é negar Ou falar o que for O ponto é que você tem que ter Veracidade histórica No que fala Nós precisamos De Basicamente Você precisa falar A verdade Não é uma questão De Não é uma questão De partidarismo Sobre nada A verdade É a verdade Independe Do que você Quer falar Você pode te contar A narrativa que for Você tem que entender O que é verdadeiro Se uma pessoa Da igreja católica Comenteou uma atrocidade Isso tem que ser falado Isso tem que ser dito Isso tem que ser claro E se não aconteceu Também tem que ser falado O mais importante É que seja verdadeiro Eu não sou um propagandista De nada E isso é importante Entender Eu estou preocupado Diz o que é verdadeiro E o que não é Então A inquisição Se destinava A investigação De quem herege E aí vem O outro ponto Fundamental Por que então Que as pessoas Da Idade Média Estavam tão Preocupadas Em saber Quem herege Porque existiam Grupos de hereges Que eram perigosos Para a ordem social E que geraram guerras Não só isso O grupo original Da inquisição A qual a inquisição Foi criada Para combater Eram os cátaros Os cátaros Tinham em particular Um hábito Que gerava Ódio nas pessoas Que era o de matar Mulheres grávidas Por que? Os cátaros Eles são de um culto Gnóstico E esse culto Falava que A concepção É maligna Ou seja O ato de você Engravidar alguém É maligno Não deve ser estranho Essa noção Para nós Porque nós temos Uma cultura Que bebeu Dessa influência Cátara Sem dúvida Alguma Vide que nós temos Uma das culturas Mais curiosas Do mundo Que acham Que gerar Uma criança É maligno Quando Os cátaros Começaram a desenvolver Esses cultos Eles montaram Um exército Em especial No sul da França Esse exército Teve apoio Forte De espanhóis E De Toulouse Que era uma parte Fortíssima Um feudo fortíssimo Do período medieval Começaram guerras Começaram invasões Os cátaros Só não Impuseram O julgo deles Por boa parte Da França Graças a um nobre Relativamente obscuro Chamado Simão de Montfort Que contou Com o apoio Da devoção Do terço Disseminada Por São Domingos São Domingos Que era De origem espanhola Que estava Preocupado Com a prevalência Do catarismo Cátaro Significa O puro Era um grupo Que se dizia Os puros Os cátaros Não eram Curioso Necessariamente Contra O ato sexual Eles são Eles acham Impuro Porque você está aprisionando Na prisão do corpo Uma alma A concepção Então eles tinham mais ódio Contra a concepção Do que propriamente Contra o ato sexual Por isso que Notoriamente Os cátaros Por vezes Eram defensores Do sexo Fora do casamento Sem problema Contanto que ele não gerasse Inclusive alguns deles Chegaram A promover a prática Do sexo Sem fertilidade Ou seja Do sexo Sem gerar a vida Na escola Falou-se Que a inquisição Julgava pessoas Após serem afogadas Ou pessoas boias Falavam a verdade Estavam mentindo Não, isso não existe Mas Mas vejam Eu vou chegar nesse ponto Existiam penas bizarras Na Idade Média Sim Mas nós temos que colocar Em contexto Então Basicamente Os cátaros Eles eram Um grupo perigoso O que o povo fazia Veja Pensa no povo De mil Do século Do século Doze Do século Treze Qual que é a atitude Do povo Em relação a isso O comum Se você tem um grupo De pessoas Que matam Mulheres grávidas Era o povo Fazer justiça Com as próprias mãos Super comum Na Idade Média Linchamentos públicos Era uma coisa Que acontecia Gente Acontecia Linchamentos públicos Até o século Dezenove As pessoas Tinham linchamentos públicos Porque quando o povo Pegava algo Que irritava eles O povo pegava Ele resolvia Fazia a famosa justiça Com as próprias mãos E isso era comum Na época Lembrando que o estado Era Minúsculo Que não existia Um grande aparato Policial E que na verdade As pessoas Eram A informação Circulava de maneira Mais lenta Então Não é De se estranhar Que eu tivesse Então o que a população Começou a fazer Ainda mais no contexto Começou a pegar os cátaros E matar em praça pública Esse era o comum Agora vocês imaginam Um camponês medieval Julgando as pessoas Por conta própria Ele está fadado A não saber Ainda mais uma heresia Complexa como o catarismo Que envolve gnosticismo Que envolve uma série De coisas complexas O cara está fadado A não saber Como julgar as pessoas Inclusive ele está fadado A não ter um repertório Bom pra fazer isso Na idade média De fato existiam Remanescentes Dos tempos bárbaros É Não é essa De se boiar É Isso é meio ridículo Mas existe Por exemplo Uma coisa que eles faziam Existiam punições estranhas Uma coisa que eles faziam É dar uma arma Pra os dois lados E quem ganhasse o duelo Era inocente Isso era um costume Com muitos francos Por exemplo E portanto Um costume que tinha Uma certa permanência Na França Isso eu li Nos documentos lá Nos textos Falando da época Daí eu falei Caramba Realmente os caras Faziam isso É verdadeiro que o Papa João Paulo II Abriu os vaticanos Pra que os grandes historiadores Precisassem o que realmente Aconteceu na inquisição Já abriram várias vezes Os arquivos da inquisição Tudo que eu estou falando Você pode pesquisar Os arquivos vaticanos São abertíssimos Pra todo mundo olhar isso Então O que acontece Os dominicanos Era uma ordem religiosa Muito focada em estudo Em informação Em conhecimento Então os dominicanos falaram Chega do caos Eles olharam A igreja falou Chega do caos Chega simplesmente De matar as pessoas na rua A guerra também já foi No contexto dessa guerra Entre Sêmano de Monfort E os cátaros Então O que tem que acontecer Tem que haver uma investigação Pra saber se uma pessoa É herege De fato Ou não Daí a palavra Inquisição Uma investigação Ou seja Não é só Alguém acusar E o nobre local Julgar da cabeça dele Ou o povo pegar E fazer um tribunal Do povo ali na hora Não Como esse assunto Das heresias Envolve a igreja Porque por óbvio Tem a ver com a doutrina Da igreja Que é heresia Que não é Então Cabe naturalmente A igreja Dizer quem é herege Que não é Qual é Então a inquisição É uma investigação Pra saber se o sujeito É herege Ou não O que acontece Se o sujeito Genuinamente Não For adepto Daquela heresia Aquela pessoa Se ela falar Eu não tenho nada a ver Com essa heresia Eu não tenho nada a ver Com esse negócio Eu não tenho Relação com isso Cessa o processo Não tem processo Da inquisição Se o sujeito Não quer Persistir Na heresia Se ele simplesmente Não quer defendê-la Se ele se arrepende Acaba o processo Ele fala Não, realmente Eu era herege Mas eu pulei fora Então o processo cessa O processo não vai Veja Porque o ponto do processo Não é É determinar Quem é efetivamente herege Qual o resultado De um processo Dessa inquisição Original Encaminhar Ou A pessoa Que foi julgada Herege Para as autoridades civis Esse é o final De um processo Da inquisição Mesmo um processo Da inquisição Falso Como o de Joana d'Arc Que foi totalmente Armado pelos ingleses Para condenar Joana d'Arc Nós temos acesso A todo julgamento De Joana d'Arc Está tudo escrito lá Joana d'Arc Era uma santa Eles não conseguiam Achar heresia em Joana d'Arc Porque ela não era herege Joana d'Arc Faz um instrumento Que muitas pessoas Não sabem E que é direito dela Ela apela ao papa Por quê? Poderia acontecer De você ter padres Ou bispos Que são Basicamente Malignos Que estão De caô Que estão querendo Perseguir alguém Então existe Um dispositivo Dentro do tribunal Da inquisição Cuja finalidade É você poder Recorrer ao Vaticano Para garantir Que o tribunal local Não fosse simplesmente Usado para fins Imediados e políticos E Joana d'Arc Recorre a isso O que prova Que o tribunal dela É totalmente falso Porque eles negam E ela tinha direito Juridicamente a isso Ela tinha que Tinha que ser dado acesso Ela poder Mas no caso Como foi Como foi Feito Ela não pôde Ela simplesmente Não pôde Recorrer Que era o correto Aí ela foi executada E foi queimada Mas o tribunal De Joana d'Arc Termina como? Com o encaminhamento Dela Para as autoridades civis Porque os padres Envolvidos nessa palhaçada Que foi o julgamento dela Nessa fraude Eles Eram obrigados A minimamente Fingir Que era o tribunal Correto Que era um tribunal Autêntico Qual é A solução De um tribunal Da inquisição Em caminho A Sim Fulana é herege Sim Ela será encaminhada Para As autoridades civis Quando as autoridades civis Pegavam alguém Para alguns estados E para alguns lugares Porque varia Então A A pena A pena Para um herege Depende de qual herege é Depende de qual Senhor feudal Você está falando Depende de qual Lugar você está falando Varia completamente Não tem nenhum padrão Porque depende Da autoridade civil E da lei local Em alguns lugares Secátero É pena de morte Portanto vai matar o cara Como resultado do processo Em alguns lugares Não é pena de morte Portanto não vai matar o cara Em alguns lugares Vai expropriar o cara Em alguns lugares Vai mandar o cara para lá Tem mil variações Do que é a pena civil Algumas são brutas O mundo de mil e cem O mundo de mil e duzentos O mundo de mil e trezentos Ele não é um mundo É Ele não é um mundo Bonzinho No sentido de que Era bruto As penas eram brutas As pessoas eram brutas E o mundo era bruto Porque não é um mundo Que tem um sistema policial Que nem o nosso Com várias prisões organizadas Com tribunais Com todo o negócio Isso não existe As coisas não funcionam assim Então por óbvio Algumas penas eram brutas Mas não altera o fato De que antes da inquisição O julgamento Ele é acusatorial E depois da inquisição Ele é investigativo Portanto em termos de processo E em termos da capacidade Da pessoa se defender Ela tem infinitamente Mais chance de se defender Num processo Investigativo Do que num processo Acusatorial Então A questão é que A questão É que a inquisição E aqui ó Já pego alguns O melhor livro Disparado É esse aqui ó Eu vou até pegar Eu sempre Confundo o sobrenome Do autor Ó Christian E A inquisição Um tribunal de misericórdia Esse é o melhor livro Que vocês vão ter Sobre o assunto Tem um livro Do Rino Camilieri Sobre a inquisição É um bom livro Tem um livro Do Daniel Hopps Aborda a inquisição Sem dúvida alguma Eu li um outro Mais curto Também Do italiano Nem estou me lembrando Agora o nome do italiano Mas eu li Sei lá Dez anos atrás O melhor livro Mais completo Mais definido Mais detalhado Christian Iturald A inquisição Um tribunal de misericórdia Eu recomendo fortemente Que vocês leiam Esse livro Então Basicamente Algumas pessoas Eram sim Encaminhadas Da autoridade civil E algumas dessas pessoas Ao serem encaminhadas Para a autoridade civil Eram Condenadas à morte Inclusive pela lei da época Toda a história Da inquisição Somando Portugal Espanha A Idade Média inteira França E todo o negócio Não mataram E isso é um fato Não mataram Pessoas Na mesma quantidade Que uma semana Da revolução francesa A revolução francesa Matou O maior cientista Da época Que era Lavoisier Matou crianças A doidado Matou Os próprios caras Que fizeram a revolução francesa A inquisição inteira Na história inteira Mesmo com o abuso Como eu citei O caso de Jonah Dark Não Fez Nem próximo Mas assim Nem um sonho Próximo disso É completamente Insano E desproporcional As pessoas Louvarem a revolução francesa Que terminou Numa sequência De ditaduras Uma sequência De ditaduras Quase nunca Que trouxe Um caos absoluto Para a França E acharem Que a inquisição Foi ultra violenta Na verdade A inquisição Para o paradigma Medieval E aqui novamente O paradigma medieval Não é o de 2023 Foi uma evolução No processo investigativo Para novamente Olhando assim Século XII Século XIII Século XIV A inquisição espanhola Por vezes Era usada Como ferramenta Do estado espanhol Mas mesmo essa Eis que Se você pegar Esse livro E se você pegar Por exemplo O livro do Se você pegar Por exemplo O documentário O mito da inquisição espanhola Você vai ver Como a leenda negra Aumentou insanamente Insanamente A É Essa questão Né Do Da inquisição espanhola Insanamente Para demonizar a Espanha Essa Essa história De aumentar Um negócio Para demonizar a Espanha É muito louca Porque Daí você vai Vamos pegar um exemplo Português Marquês de Pombal Iluminista Queimou Em praça pública Uma família tradicional Portuguesa Porque ela era de direita Que era os Távoras Foram queimados Em praça pública Acusados Falsamente De conspirar Contra o rei Então Isso não é Tomado como Uma Uma Isso não é tomado Como um abuso Isso é assim Tratado quase Que Por vezes Para alguns Historiadores Quase como um fato Assim corriqueiro É não É Realmente Né Os Távoras Estranho Estranhos os Távoras Estranhos os Távoras Coisa alguma Os Távoras foram queimados Em praça pública Por um inimigo político Cromwell 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 Promoveu Um verdadeiro Genocídio religioso Na Irlanda Cromwell Matava Doidados Irlandeses Quase Algumas pessoas Falam quase De um genocídio Étnico O cara Matava os Irlandeses De maneira Insana Ah não Isso é Normal E aí você Pega um negócio Que na verdade Quando você lê Qualquer processo De inquisição Eu já li alguns Peguei pra ler Primeiro que é chato Você espera algo Muito empolgante Empolgante no sentido De que vai ser Tipo o nome da rosa Que vai ser Naquele negócio Os caras vão olhar E tem uma grande conspiração E é muito violento Na verdade É tipo assim Reunião 1 Perguntas tais Fulano É verdade mesmo Que você acha Que o sexo é maligno E que ele produz efeitos Aí fulano Não Tá mas fulano Você acha que não sei Aí começa assim Você espera um treco Muito mais Muito menos formal Quando você olha E muito mais Violento Mas não é As pessoas Responsáveis pela inquisição Muitas delas São responsáveis Pela ascensão Das faculdades de direito Quem são os caras Que criaram As faculdades de direito Vou pegar um exemplo A universidade de Bolonha Foi uma das primeiras Eram pessoas da igreja Muitas das pessoas Que avançaram O estudo do direito Eram as pessoas Da faculdade De Paris Que eram os dominicanos Os dominicanos Que por sua vez Eram ligados A inquisição Na França Muitas pessoas Que criaram O estudo do direito Na Espanha Que foi onde O direito internacional Teve um grande salto Foi exatamente Na Espanha Pegando Passando por Salamanca E Coimbra Então Então Envolvidos Com a inquisição Na Espanha Na Itália E na França Estão Absolutamente Associados A própria Criação Do estudo Do direito Por que Assim Claro Porque eles Não queriam Porque a faculdade De direito De Bolonha Foi criada Para não Seguir Apenas O direito Bárbaro E restaurar Muito Do direito Romano Para evitar Inclusive Os abusos Cometidos Pelo direito Bárbaro Podem pesquisar A história Da Universidade de Bolonha Uma das principais Finalidades Porque O pessoal Da Toscana Era mais alinhado Com o Papa E menos alinhado Com o Imperador Do Sacro Império Romano Germânico Essas pessoas Da Toscana Achavam Que Toscana E outros Condados Ali Entre o Norte E o Centro Da Itália Achavam Que era Portanto Melhor Fortalecer O direito Segundo O molde Da Igreja Independente Do Imperador E aí Eles fomentavam Esse estudo Do direito Romano Porque era Uma forma De contrapor A autoridade Do Imperador Afinal Se o Imperador Se dizia Um herdeiro Do Império Romano Porque o Imperador Do Sacro Império Romano Germânico Se via como Um herdeiro Disso O direito Romano Era uma autoridade Contra ele Ele matava Isso E aí Eles queriam Separar O que é Bárbaro E o que não É Então A A Inquisição Ela na verdade Está associada Inclusive A ascensão Das faculdades De direito Já leu A Inquisizione A arte Dele Simpósio Internacional Esse livro Contém registros Do próprio Vaticano Que foi chamado Pelo próprio Papo João Paulo II E refute Totalmente As mentiras Contra a igreja Não li Mas muito obrigado Pela indicação Então É É É É Muito louco Isso Porque O código Justiniano Que mencionaram Foi um dos Principais Códigos A serem Restaurados Nesse período Tem gente Que perguntou Da questão É Da questão Das pessoas De outras Religiões Em Portugal Espanha Houve a expulsão De pessoas De outras Religiões Que não A católica Porque se instituiu Uma política De um país Uma fé Isso é um contexto Bem específico De Portugal Espanha E tem a ver Com a reconquista Portanto Quem não era Católico Tinha que Ou se converter Ou vazar É Muitos se converteram E aí você tem Toda essa população Em Portugal Espanha Dos cristãos novos E outros E cristãos De origem Muçulmana E assim por diante Outros tantos Foram expulsos Portugal e Espanha Expulsaram Por que isso aconteceu Em Portugal e Espanha Bom Em grande parte Porque Portugal e Espanha Lutaram uma guerra De séculos Da reconquista E daí Portugal e Espanha Tinham que Tinham a política Uma fé Um povo Foi um modo Que eles encontraram Na época Que eles vislumbraram Na época Para acessar Esse processo Por óbvio Portugal e Espanha Não tinham Uma opinião Positiva De outras religiões Que não a católica E isso Não é Isso não é O Como posso falar A política O alvo Primordial De um processo Inquisitório Então por óbvio A igreja Sempre condenou Conversões forçadas E existiram Conversões forçadas Em Portugal e Espanha Outro caso Notório De conversões forçadas Foi o próprio Carlos Magno As empreendeu Em alguma medida Na Saxônia Não a Saxônia Agora o Estado Mas a Saxônia Norte do Negócio Isso existe Mas vejam Que a Mesmo essas questões Quando você vai estudando Com detalhe Você começa a entender O contexto da época Você começa a entender Que sei lá Você não lutou Uma guerra religiosa De 300 anos E daí começou A tentar montar Um Estado Depois dessa guerra religiosa Essa narrativa Transviada E incerta Da Inquisição Nasceu na Revolução Francesa Não só Mas a própria Revolução Francesa Que matou tantas pessoas Mentiu loucamente Sobre esse processo No livro Do Christian Iturald Que ele entra ali Um detalhe mesmo Uma coisa muito interessante Você começa a ver Como muitas dessas questões É uma questão Do direito canônico São questões burocráticas Sequer tinha a ver Ah, mas os instrumentos De tortura, Guilherme Eu vi a foto De uma Iron Maiden Então, essa foto Desse instrumento De tortura Não tem absolutamente Nada a ver Com a Inquisição Isso é posterior Isso é inglês E isso não tinha Nada a ver Com a Inquisição Os caras Literalmente Pegaram Objetos De museu De decoração De teatro E usaram Como Usaram foto Em livro didático Para falar que é Inquisição Não tem nada Não tem nada a ver Porque o ponto Da Inquisição Se ele é associado A tortura Ele não tem nada a ver Perde todo o propósito Aí vamos pegar Vamos pegar os causos Como falaram De Galileu E de Giordano Bruno Os mártires Da ciência Galileu era católico Galileu nunca teve Grandes problemas Com a igreja Um detalhe interessante Embora ele tivesse Uma Uma inclinação Um gosto Por parte do Paganismo As filhas dele Eram freiras Inclusive eram muito devotos E Galileu Foi condenado Por Duas coisas Sobre o processo dele Um Galileu na verdade O que ele fala É que O primeiro que Copérnico foi perseguido Não pela igreja católica Copérnico foi perseguido Em primeiro momento Por protestantes Copérnico era um clérigo Da igreja católica E ele oferece O livro dele Aristarco de Samos Que foi A primeira pessoa A falar do modelo Aleocêntrico Em nenhum lugar A igreja católica Condenou o modelo Aleocêntrico Não existe esse treco Você não acha Em lugar nenhum Da época isso Houve sim Uma certa perseguição Por grupos protestantes Da parte de Copérnico Que era De origem polonesa E isso envolve O contexto Do sacro império romano Germânico Mas Copérnico Copérnico teve A carreira de estudos Dele científicos Basicamente Envolvida com a igreja Não só A carreira de estudos Científicos Copérnico Envolvida com a igreja Como a tese dele A tese de Lutero De Copérnico Da revolução Dos planetas Que foi daí Que tiraram o termo Revolução Para usar Em contexto político Mas que originalmente Era uma teoria Do mundo grego O problema O problema Do modelo Aleocêntrico Em grande parte Era o fenômeno Da paralaxe Porque se você não Você não tinha Instrumentos de medição Que podiam dar conta Do problema Da paralaxe Que deveria se perceber Uma paralaxe A única solução Para não dar paralaxe Como se teorizava É que era muito distante Os planetas Que eram distâncias Que o mundo antigo Não concebia Por isso que a tese Do Eric Sarko De Samus Que é a tese Eleocêntrica Tinha sido deixada Parcialmente de lado Em detrimento Do modelo geocêntrico Do modelo Mais pitolomaico O modelo pitolomaico Por sua vez Que é um ponto De referência Você pode falar Que o O O sol Que a terra Gira em volta do sol Mas você pode fazer Um mapa Astronômico Colocando a terra No centro Porque simplesmente Sei lá Tem vários movimentos Por exemplo O movimento Da lua Girar em volta Do Da terra Você coloca a terra No centro Para fazer esse modelo É só um modelo Você não necessariamente Acha por colocar A terra No centro Do modelo Que a terra É o centro do mundo Isso não é uma necessidade Lógica Mas por causa Do problema Da paralaxe Por vezes A questão Do modelo Eleocêntrico Não era levada a sério Só que na época De Copérnico Os instrumentos De medição Já eram muito melhores Daí que ele conseguiu Avançar essa tese Galileu Fala uma coisa Que é exagerada Em relação ao que Copérnico Falava Ele chega a falar Que o sol É o centro do mundo O que na época Levantava suspeitas Porque existe uma tese Pagã Ligada ao culto Do deus Horus Entre renascentistas Que quer colocar o sol Quase como uma divindade Daí isso gerou polêmica O sol como centro do universo Mas o sol não é o centro do universo No modelo atual Ninguém que estuda Astronomia atual Acha que o sol É o centro do universo O sol é o centro Assim como a terra É o centro Do fato da lua Girar em volta da terra O sol é o centro Da perspectiva Dos planetas Que giram em volta do sol A terra é o centro Para mim Por exemplo Em relação a gravidade Eu olho o centro da terra Como centro Aí nós temos agora A questão que é o seguinte Bom Por que que esse galileu Está falando Que o sol é o centro Do universo Não o sol é o centro De perspectiva E daí a discussão E o inquisitor de galileu É um dos caras mais inteligentes Da época Que é Roberto Bellarmino Roberto Bellarmino É cientista E ele conhece as coisas E ele não estava falando De galileu Sem conhecimento Sem se valer Do método científico Porque ele manja Do método científico Porque ele é um dos caras Porque novamente Ele é um dos maiores intelectuais Da Itália inteira Do período E aí quando Ele comenta sobre isso Galileu basicamente Não 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 truca Ele não fala assim Não, não É isso Só o centro do universo Por uma questão pagão Não sei o que Ele simplesmente Nem entra tanto Nessa questão Ele não insiste nisso Ele insiste Por causa da perseguição Guilherme Mas é que não faz sentido Pensem comigo O modelo heliocêntrico Não está sendo questionado É uma discurta quase Quase cosmológica Não tem nada a ver com isso E aí Galileu é condenado Por um motivo Que não tem nada a ver com isso Galileu é parente do Papa Sendo parente do Papa Ele xinga o Papa Só que nos estados papais Xingar Porque normalmente Nas monarquias Era crime Você ofender O rei É o famoso crime De lesa majestade E era No fundo Um problema Contra a ordem estatal Era assim que se entendia Nessas épocas Se é um crime Xingar o rei Dentro dos estados papais Era crime Xingar o Papa Não fora Se você xingasse o Papa Na Inglaterra Pouco significava Mas dentro dos estados papais Ele é o monarca dos estados Portanto era crime E daí Galileu Briga com o Papa Por uma questão de briga De família Não tem nada a ver com religião Não tem nada a ver com nada Lembrando Galileu Por mais que ele possa Ter tido relação Com o paganismo E até ser um simpatizante De ideias pagãs Ele não tinha problema algum Com a igreja Galileu nunca ficou Nunca criticou a igreja Ele não tinha problema algum Mesmo que secretamente Tivesse alguma alegação pagãs Não tinha problema Em relação a igreja Não era anticatólico E aí Galileu É condenado Por essa briga de família É uma treta Específica do período Quando Galileu É condenado Por essa briga de família Ele fica numa prisão Domiciliar Num palácio Com uma condenação Para rezar Umas orações Que as filhas Poderiam rezar As filhas Que eram freiras Então a história Do Galileu Tem a ver com isso Giordano Bruno É um outro problema Giordano Bruno Tem pouco a ver Com a história da ciência Giordano Bruno Era de fato Um esotérico absoluto Tem lá o livro Da Francie Eitz Que conta a história dele O cara fazia feitiço Para a sedução O negócio do Giordano Bruno Ele era O problema do Giordano Bruno É que ele Ensinava feitiço Para a sedução Feitiço para dominar os outros Era um negócio assim E daí ele foi lá Ele foi ensinar os caras Na Inglaterra Todo lugar que ele ia Ele meio que tentava Ganhar uma grana Em cima dos caras E expulsavam ele Inclusive ele tentou Ir lá E E E Controlar o Papa Com o feitiço Não funcionou E o que o Papa Fez Quando Não funcionou Os feitiços Giordano Bruno Nada O Papa Não fez nada Ninguém estava nem aí As pessoas de fato Da igreja Com o Giordano Bruno Tentou fazer uma grande Um instante desse E ignoraram Só que daí Depois dessa história do Papa Ou seja Depois dele ter dado De ele ter rondado a Europa Fazendo Galileu não foi morto Pela Inquisição Não tem nada a ver A morte de Galileu Não tem nada a ver Com o negócio da Inquisição É E aí depois Que Giordano Bruno Tentou fazer vários desses golpes Depois dessa história do Papa Ele tentou fazer mais um Agora não me lembro aonde Não lembro se não foi na própria Toscana Ou se foi em algum Lugar desse E aí o povo Pegou ele E as autoridades locais Queimaram ele Porque entendiam Que ele era uma Porque é aquela coisa Meio justiça Com as próprias mãos Meio cara Irritou as pessoas Erradas Meio cara Irritou as pessoas Da elite Que ele não tinha Que ter mexido Com eles No sentido de que Os caras foram lá E deram uma nele E mataram ele Ou seja Giordano Bruno Foi morto Por um contexto De brigas Muito específico Também do período Giordano Bruno Ele tinha muito pouco A ver com ciência E muito a ver com esoterismo Que era realmente O negócio dele E ele depois De fazer um negócio No Vaticano Não aconteceu nada Como é que esse cara Vira Márte da ciência É bom ele vira Márte da ciência Porque sei lá Anos depois Tem peça de teatro Feita por sei lá Bertrand Brecht Que é um marxista No século XX Colocando ele Como mártir da ciência Porque anos depois Tem Anos depois Tem Gente inventando coisa Terraplanismo É outro assunto A igreja católica Não era Terraplanista De modo algum Aliás São Tomás de Aquino Fala na primeira página Da Suma Teológica Que a terra é redonda Os gregos Saber que a terra é redonda Os medievais Saber que a terra é redonda E as pessoas da igreja Desse período Tratam a terra como redonda Essa história de terra plana É uma coisa Muito mais moderna Por isso que eu não tenho Nenhum interesse Nessa discussão Eu acho tosca Eu sempre sigo a tradição Não tem nada a ver Com terra plana Ninguém acredita Nessa porcaria Inclusive Uma das coisas Que discutem Na época Que Colombo Vai atravessar os mares É que a terra é plana E que se ele for reto Ele sim Ele chega no lugar Então na verdade Na verdade Você pode até falar Que o Tribunal da Inquisição De Ordeno Bruno Foi meio bagunçado Porque ele mexeu Com pessoas Que queriam Que queriam Sei lá Lascar com ele Há uma séria questionamento Se de Ordeno Bruno Foi julgado De uma maneira Mas também Nada tem a ver Com ciência Nada tem a ver Com descoberta científica Nada, nada, nada Jordano Bruno Ele é por óbvio Contra A igreja católica Isso ele é um inimigo Declarado a igreja católica Mas o que choca Na história de Jordano Bruno Quando você lê A biografia dele É quantas vezes Ele poderia ter sido condenado E não foi Todo mundo Meio que passou batido Então Esse histórico Minha terra plana é ridículo Eu não tenho nada a ver com isso Eu sei que tem gente Que vai falar Minha terra plana É uma mulher que manda chato sempre Falando Guilherme Minha terra plana Blá, blá, blá Cara É tosco Nenhum dos medievais Acreditam nisso E essa história de Galileu E essa história De Jordano Bruno Tem que ser colocada em contexto Quando você Olha o contexto Fala assim Bom Então calma lá Galileu não foi morto Pela inquisição Galileu foi condenado Por uma briga de família E a discussão heliocêntrica De Galileu Pouco tem a ver Com um modelo heliocêntrico Ligado ao Copérnico Tá E agora você olha Giordano Bruno E Giordano Bruno Na verdade Era esotérico Que tinha problema Com sedução E de seduzir Mulher de gente rica Que dava problema Pro cara Poucas Poucas Dessas coisas Tem a ver Com o que colocam A inquisição espanhola Cometeu abuso Em nome do estado espanhol Com certeza Sem dúvida alguma Sem dúvida A inquisição medieval Tinha abuso Bom Se tem o caso de Jonadar Que a mulher era inocente E mandaram queimar ela Do nada Sem nenhuma Do nada não Era por uma questão política Porque os caras lá Eram aliados dos ingleses E queriam Basicamente Que os ingleses Ganhassem a guerra dos 100 anos E a mulher Era uma guerreira Exímia Na época de Jonadar Que tinha um outro maluco No 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 exército de Jonadar Que ele era Satânico ao extremo Me esqueci o nome dele agora E aí você vê as coisas que E tal O cara era satânico Assim Coisas malignas mesmo Coisas assim Muito malignas Associadas a esse cara Um dos caras que lutaram Junto do exército dela Esse cara Ninguém foi atrás do cara E daí Jonadar Que era uma santa Foi pega Jonadar Que não era Como que ele ia Colocar como louca Não era nada disso Jonadar Que inclusive Fazia a questão De ser uma moça feminina Porque ela queria Ela Jonadar Que Interessante do processo dela Quando ela está na prisão Ela alterna Entre usar armadura E vestido Porque ela usa vestido Para mostrar a feminilidade dela E a pureza dela Porque ela bota armadura Porque os caras Poderiam Poderiam Abusar dela na prisão E o que se coloca Nos relatos É que ela recebia Giles Corretamente Esse Giles Era um cara Genuinamente satânico Que estava lá No período Da Jonadar E aí Poderiam abusar dela Então Ela era Pelas visões dela Instruída A por vezes Usar armadura Para prevenir Esses abusos Que ela poderia sofrer Eu não escondo A minha admiração Por Jonadar Que uma das coisas Que mais me irritam É quando as pessoas Basicamente Elas querem Elas querem Colocar A Jonadar Como uma louca Como uma Uma pessoa Desequilibrada E tal Me irrita muito Jonadar Que é uma heroína De guerra É uma santa É uma figura incrível Que Jonadar Que fez Poucos homens Da história Fizeram Então A inquisição Ela precisa Se colocada em contexto Novamente Não é que não tem Abuso na inquisição Mas Não é que não teve Coisas assim Mas a inquisição A inquisição O corpo principal Do que é a inquisição Do fenômeno inquisição Não tem nada a ver Com bruxas Não tem nada a ver Com Com Uso Disseminado Insano De tortura Não tem nada a ver Com Perseguição A ciência Não tem nada a ver Com esse negócio Não tem nada a ver Galileu Não é A história Não é como Contam Não é que ela não tenha As suas Tragédias envolvidas Mas Galileu Não foi morto Pela inquisição Isso não aconteceu Simplesmente Não é um fato E Giordano Bruno Não é o personagem Que estão querendo colocar É muito cômico isso Porque a revolução francesa Mata o maior cientista Do mundo Ela não é Persegutária Da ciência Eles são cientistas Eles são em nome da ciência Afinal Time ciência Tá Mas Voltaire Era cientista Se Voltaire Era cientista Era um cientista Medíocre Voltaire não tem importância Alguma pra ciência Então os caras Matam um monte de cientista Matam um padre cientista Na universidade de Paris Curioso isso Então Matança de padre cientista Aí não conta Pra revolução Não conta pra isso Morte do maior cientista Da França Não, não A revolução francesa Não tem problema Voltaire Não é cientista Ah, mas Voltaire É time ciência Rousseau não é cientista Time ciência John Locke Não é o cientista Que se preze Time ciência Ou seja Locke, Rousseau E Voltaire Que são na verdade Ideólogos Muito mais ligados A política E ao partidarismo político São bastiões Do Do São grandes bastiões Da Da ciência Sendo que não são cientistas Mendel Que basicamente É o inventor da genética Que é um monge O padre Lemaitre Que é o criador do Big Bang E o Aí não Aí a igreja Persegue a ciência A gente vai ter uma live Sobre isso Mas é Mas é muito louco Essa inversão insana Na revolução francesa Não tem investigação De nada Você é julgado Os caras te jogavam Na guilhotina Direto Não tinha Os filhos dos nobres Crianças Eram executados De bate-pronto Por serem filhos De nobres Então tinha Fila de execução De crianças Da revolução francesa A inquisição Tem nada a ver Com crianças Mas Mas ei Um é do time bonzinho E um é do time malvado Entendem como é Uma propaganda gigantesca Que pouco tem a ver Com a verdade histórica A gente vai falar também Sobre as cruzadas Cruzados Nessa semana Cometeram atrocidades Com certeza Mas Você precisa saber Qual é o fato histórico Qual é o contexto E como foi colocado O que aconteceu Aonde Em qual lugar E como E não adianta Pegar É Histórias Falsas E histórias Posteriores E retroativamente Querer entender O processo Outra coisa Que é importante Não adianta Tentar entender A idade média Com a cabeça De 2022 Que você tem Sistema de Prisão moderno Que você tem Um monte de coisa O que também Não é muito funcional Pelo visto Porque a gente Está vendo Que o crime É disparado Nessa Nessa doideira Desse país Mas sei lá Pelo menos Na teoria Você tem Um sistema Dessas coisas O sistema Policial Não tem Polícia Essa 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 história Para o processo O processo A ideia De um tribunal Que o arrependimento Cessa o processo É inimaginável Um abraço Aqui de Estocolmo Recebi 100 C.E.K.s É uma coroa Sueca Eu não sei Faço a menor ideia De quanto é isso Então Essa Essa questão É interessante Porque A inquisição Virou parte Da narrativa Para deslegitimar A igreja católica Historicamente Para demonizar Inclusive Aí vem o ponto Para passar pano Para esses outros Genocídios Que ninguém quer Comentar Como a própria Revolução francesa Como as revoluções Do século XIX Como as revoluções Do século XX Ou seja Tem uma pancada De revoluções E aí Você precisa Achar alguma Para botar na conta Da igreja católica Algum tipo De matança Porque o mundo De 1300 Ele tinha matanças Localizadas Mas ele era Incapaz Da quantidade de matanças Que o século XX É capaz O século XX Industrializou A matança Do ser humano É o século Mais violento E por isso Que fala Que é o século Dos mártires Em nenhum Outro século Da história Morreram Tantos cristãos Quanto no século XX Perseguidos Pela sua fé Então na época Em que mais Mataram Cristãos Se tem que falar Que os cristãos Ah Mas olha Em 1200 Os cristãos Mataram um monte de gente Bom Como ninguém sabe Porcaria nenhuma De como foi em 1200 Como ninguém faz A menor ideia Do que é a história medieval Como ninguém Sequer sabe O que é um cátero Ou o que é um É Ou o que é O que é o negócio Da época É fácil colar Agora tem gente falando Tá na internet Que o Lodomor É a teoria da conspiração Fala Cara Aí o último que sair Apaga a luz Não Não O Lodomor É a teoria da conspiração Muito louco isso Né Porque daí O Lodomor Não existe E daí Quer dizer Efetivamente Morrem Muitas pessoas No século XX Não conta Revolução Francesa Ah Tem que quebrar uns ovos Pra fazer um omelete Revolução Russa É a mesma coisa Não Faz parte Nada demais É Aí a inquisição Que matou menos pessoas Na sua história inteira Do que a primeira semana Da Revolução Francesa Maior atrocidade Na história humana Todo mundo era morto Porque fazia um chá Curioso isso Né Porque daí você vai vendo Esse pessoal É Cristão liberal Do Nordeste Estados Unidos Que é quem criou Boa parte dessas narrativas Eles que fizeram o negócio Foram eles Que perseguiam as bruxas Tipo Não eles O cara que tá fazendo A narrativa agora Mas o Os caras de Harvard De 500 De 300 anos atrás 400 anos atrás Esse cara de Harvard De 400 anos atrás Ele que fazia isso Aí agora Ao invés de alguém Chegar e falar Olha gente O reitor de Harvard Esteve envolvido Na perseguição De bruxas Ninguém fala Olha gente As pessoas que Que tiveram envolvidas Aqui no puritanismo De 1600 Não sei o que Elas estavam Matando um pessoal Ninguém fala Não, não Essas pessoas Não podem ser Isso é culpa Do cristianismo em geral Não é culpa Desses cristãos Específicos Desse lugar É culpa Do geral Do cristianismo Não Gatos Aí é loucura Absoluta A inquisição Não tem absolutamente Nada a ver com gatos É Falaram desse livro Sobre perseguição De bruxas Né Mas novamente Esse livro aí Do Que falava Sobre perseguição De bruxas No Ele é De um De um período Bem posterior Né Ó Que é o livro Chamado Martelo das bruxas Né Olha de onde É esse livro Martelo das bruxas 1486 Na Alemanha Ou seja São alemães Isso aqui A gente está falando Praticamente 300 anos Da origem Da Inquisição Então tem uns alemães É Que estão falando aqui Virou um guia Dos inquisitores Não, não Calma Uns alemães Que nada tinha a ver Com o negócio De inquisição E que escreveram Esse livro Então é Eu não sei Cara Eu entendo que Na Alemanha O bicho Era muito louco Na Alemanha Do século XV Eu não duvido Que o bicho pegava E que as pessoas Eram muito malucas Mas assim E sei lá Para todos os lados Devia ter uma galera Fazendo umas coisas Muito loucas Devia ter uns caras Perseguindo uma galera Fazendo umas coisas Muito loucas Eu não Eu não questiono isso Mas entendo que Isso tem praticamente Nada a ver Com a história real Da inquisição Ou com a história Com a árvore Genealógica Da inquisição O martelo das bruxas Não tem muito a ver Entendeu Então o próprio Primeiro artigo Que eu abri aqui Já fala Que os caras Do fracasso Inquisitorial Das pessoas envolvidas Então é meio que Você não pode pegar Um negócio De um período Moderno E muito específico Tomar como fonte É que nem se eu pegar Algum cristão Isso aqui é quase Não é a mesma coisa Mas é quase como se eu pegar Um cristão moderno Que é terraplanista Então o cara lá É terraplanista E daí eu pego esse cara Que escreveu e falo Gente olha só Os cristãos São terraplanistas Os cristãos Estão envolvidos Com terraplanistas Cara Isso é Posterior Isso não tem Nada a ver E isso é coisa Querer usar Esse livro O martelo das bruxas Como fonte Para a história Da inquisição É mais ou menos Como se eu usar A vandinha Como fonte Para saber O que é O que é A igreja católica Sabe Não é bem A fonte que eu usaria Entendeu Não Guilherme Eu manjo Eu assisti o seriado Vandinha Eu estou aqui Preparado para essa live Da inquisição Meu professor da universidade Falou comigo Zero livros Eu assisti Vandinha E eu li um artigo Do New York Times Falando que realmente Esse negócio era Eu antes tinha essa tese Sabe que esse negócio Da Harvard eu falo Porque eu antes Eu olhei e falei Cara Quer saber que Eu aposto que tem A gente de Harvard Envolvida nesse negócio De Salem E daí eu Vou até pegar o nome Aqui do cara E daí Assim Eu não precisei De uns 5 minutos De pesquisa Para descobrir Que um dos caras Que fizeram É o reitor de Harvard Assim Precisava de 5 minutos De pesquisa Para saber Que o O reitor de Harvard Tinha isso Então Para quem fala assim Guilherme Você está negligenciando A igreja precisa fazer Uma meia culpa Da inquisição Esse negócio De meia culpa Ele é muito louco Primeiro Meia culpa Por um negócio De 800 anos atrás É insano Se você não tem Os fatos Das coisas E não tem O menor nexo Meia culpa Por 3 gerações atrás Já é meio insano Eu não fico fazendo Meia culpa Por o que meu avô fez O que meu bisavô fez Se alguém descobrir Alguma treta Que algum bisavô meu Ou o avô meu fez Eu não vou sair me pedindo desculpa Porque francamente Eu tenho pouco a ver com isso Então esse é o primeiro ponto Segundo ponto Segundo ponto Desse negócio de meia culpa É que se as pessoas Não sabem o contexto histórico Que adianta falar de culpa Ou não culpa Como é que vai contextualizar Se não tem O contexto histórico Minha amiga bruxa Me mandou um artigo Sobre Galileu da UOL Pô, é isso que virou Entendeu E é isso que virou E aquela coisa Guilherme Mas você não acha Que existiram papas ruins? Com certeza Com certeza Se tiveram papas péssimos Esse não é o ponto Da história Que não é contado Embora se amplie Às vezes a história Dos papas péssimos Esse não é o ponto Da 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 história O ponto que não é contado É que tiveram papas santos Isso não aparece na escola Isso não aparece na universidade O que mais choca O mundo atual Não é a hipótese De que tiveram abuso Na igreja Porque por óbvio existiram O que mais choca É o fato Que existiram santos E as pessoas se recusam A enxergar Que isso é uma realidade Então Por hoje é isso, gente Essa é a É isso sobre inquisição Recomendo novamente Que vocês leiam o livro Não se baseiem só no que eu estou falando Tem gente que fala Guilherme, você explica muito bem Muito bom Mas leiam o livro Peguem o documento Leiam a coisa no detalhe Não fiquem se baseando só numa live Porque uma live Por óbvio É um conteúdo introdutório sempre A gente tenta trazer profundidade para a live Mas querendo ou não Uma live é uma live E o conteúdo mesmo Vai estar nos livros Então Peguem esse livro Leiam o livro Do Christian Thurald A Inquisição O Tribunal de Misericórdia Conheçam a história Leiam a história da igreja Quem não fez Façam o meu curso De história da igreja Que está lá No guilhermefreire.net Entrem lá Em guilhermefreire.net Façam o curso De história da igreja Para vocês aprenderem A A não cair em narrativas Toscas Imediatas Que jogam Para vocês Então façam O meu curso lá O História da igreja E entrem no grupo do Telegram Eu vou deixar essa live salva Vou tancar isso aqui Acho que Francamente Estou falando coisas Que tem respaldo histórico Acho muito louco Querer me cancelar Por causa de uma coisa Que basicamente Tem livros bancando Então vou deixar aí Vou tancar isso aí E E é isso aí Livro de história Leia a história A história da igreja De Daniel Hopps Veja lá o meu curso A história da igreja De Daniel Hopps É o melhor livro Começo, meio e fim Quem quiser entender mais Sobre esses liberais Que eu falei Um livro interessante Chama Deuses da Revolução É um livro Do Christopher Dawson É um belo livro E quem quiser pegar mais Esse período da reforma Tem também A formação E a divisão Da cristandade Do próprio Christopher Dawson Tem também Um livro fantástico Do Hilary Belloc Chamado As Grandes Heresias O livro A verdadeira história Da inquisição Do Rino Camilleri É um bom livro Ele não é do mesmo nível De profundidade Desse outro Que eu citei Mas ele é um bom livro Então quem quiser Pode Ir atrás Não se trata de culpa Guilherme É mostrar as mentiras E verdades Sobre a inquisição Perfeito Mas esse é o ponto O importante É a verdade História de culpa Ou não culpa É ridículo Tá bom gente É isso Amanhã Estamos de volta E amanhã Nós vamos falar Sobre as cruzadas Amanhã nós entramos Em outro tópico Outro hot topic Que são as cruzadas Tá bom Um abraço Para todos E até amanhã Amanhã Meio dia e dez Pontualmente Amanhã Sem atrasos Não vai ter Essa mesma Essa mesma questão De hoje Meio dia e dez Faz live Sobre Shakespeare Seria um prazer Um grande abraço Para todos vocês E se inscreveера e se inscreve You e se inscreveu